Tô em pé, sem cair, deitado mas sem dormir Preparado, sem fazer pose, é o bonde dos MC Começando esse rap, eu tenho que te explicar Porque eu sou MC Galo, eu MC Rafa E já fizeram a união, São Gonçalho e Arrocinha Mas junto com o bonde da paz, eu sou da panada, formiga A torcida do Mengão veio para confirmar Mas puxa o bonde, fly, status, força, jovem, raça, fly Eu já fui lá e já voltei, sangue bom, foi, é bom Meu carro morena, traz o isqueiro pra acender os meus carros É na palma da mão, o bicho vai pegar Eu estou indignado, eu vou fumar um traciar Estico o ratatá, catando eu vou ficar Se liga, rapaziada, que o bicho vai pegar Formiga de tamanco, não sobe parede, não Nem perna de barata, é serrote, meu irmão barata Viva, não atravessa o galinheiro Porque o galho está lá, com o rapaz teu parceiro Caz na mente a consciência, meu cabeça de bosta Rio que tem piranha, jacaré, nada de costa Mas se liga, lanfranho do nuque, agora eu vou falar Vê se bota na sua cabeça, usa chapéu, quem sabe usar? Se fui pobre, não me lembro Se fui rico, me roubaram Morena, traz o isqueiro pra acender os meus carros É na palma da mão, o bicho vai pegar Eu estou indignado, eu vou fumar um traciar Estico o ratatá, catando eu vou ficar Se liga, rapaziada, que o bicho vai pegar Na palma da mão, o bicho vai pegar Eu estou indignado, eu vou fumar um traciar Estico o ratatá, catando eu vou ficar Se liga, rapaziada, o bicho vai pegar Começando esse rap, eu tenho que te explicar Porque eu sou MC Galo, eu MC Rafa E já fizeram a união, São Gonçalo e a Rocinha Junto com o bonde da paz, eu formo na disciplina A torcida do Mengão veio para confirmar Mas junto com a Flá, estácio, força jovem, raça Flá Eu já fui lá e já voltei, sangue, bom Foi, é bom, meu carro Morena, traz o isqueiro pra acender os meus carros É na palma da mão, o bicho vai pegar Eu estou indignado, eu vou fumar um traciar Estico o ratatá, catando eu vou ficar Se liga, rapaziada, o bicho vai pegar Formiga de tamanco, não sobe parede, não Nem perna de barata, é serrote, meu irmão Barata, viva, não atravessa o galinheiro Porque o galho está lá, com o Rafa, meu parceiro Coitas na mente, a consciência, comédia, cabeça de bosta E o que tem piranha, jacaré, nada de costa Dibidum, dibidum, dibidum Dibidum, dibidum, dibidum